Partiu andar de bike, gente? Tá todo mundo aqui hoje. Fala aí pros amigos, filho. Oi, que gostaria de estar com vocês. Fala aí, filha. Oi, Bibi. A gente vai fazer nossa primeira excursão no parque com todo mundo, né, amor? Eu e o Benício vamos andar de bike. A Camília vai levar a Belinha no carrinho. A Belinha vai querer brincar também. Correr por tudo, né, Bibi? Será que você vai gostar? Vamos lá, então. Vamos se divertir em família num sabadão no Parque São Lourenço. A gente acabou de chegar no parque, mas só que começou a garoar. A gente tá esperando passar a garoa aqui, ó. Embaixo do telhadinho aqui, ó. A Belinha tá louca pra sair correndo já. A gente trouxe pão pra levar pros patos. Resolvemos encarar a garoa. Olha lá, a Belinha tá bem protegida ali com a Camília. A Belinha já tá lá na frente. Tem poucas pessoas no parque. Ei, mão no guidão. Gente, engrossou de novo a garoa. Mas olha o sol entre nuvens, ó. Curitiba é assim, gente. Fazia tanto tempo não andava de bicicleta. Muito tempo. A gente trouxe pão pra dar pros patos. Ali na frente tem um monte de pato e marreco. Acho que é mais marreco do que pato. Tem até parquinho pras crianças brincar aqui, gente. Olha que legal que tá aqui, ó. Só que tá molhado ali. Não dá pra brincar agora porque tá... Senão vai ficar muito escorregadio. Vem, filha. Gente, aqui é o Parque São Lourenço de Curitiba. Tá bem bonito aqui. Olha os marrecos. Escuta os marrecos gritando lá atrás. Vamos lá, cobernice. Vocês vão ver que legal, ó. A gente vai em direção à margem ali, ó, do lago. Os marrecos vão vir todos pra cá. Vamos lá, amor. Olha lá, ó. Vem comer pão, marrecada. Olha lá, o marrequinho chegou pra comer, gente. Olha que legal. Ah, eu achei que era peixe, era pedra. Olha quantos que tem. Olha que bonito, gente. O que que é? O pato? Pato! Olha, o cara deu um drift. Olha que bonito, gente. Pó, pó, pó. Ela tá cantando a música da galinha. Ei, meu amor. O pato, o marreco. Na realidade, isso aí eu acho que é marreco, né? Ganso, será? Você viu só? O pato, o marreco. Pato. Pato. Bonito demais, gente. Sempre quando vocês conseguirem, tragam as crianças pra ter contato com a natureza. Que é bom demais, né, seu pato? Oi, oi. Coen, 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 coen. Marreco. Coen, 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 coen. Olha a belinha caminhando. Ei, bebê. Que legal. Onde você vai, bebê? Olha o Benício, onde que tá lá, ó. Uhul. Que legal. Bacana, né, filho? Legal é descalar isso aí, hein? Cuidado pra não se machucar. Não pode soltar do ferro, senão você cai. Olha o que o Benício tá fazendo, gente. Eita, Beni. Olha a cabeça, menina. Quando o Benício era pequenininho, a gente vinha muito aqui. Agora que a belinha começou a... Já tá andando melhor, a gente vai começar a ter mais vídeos aqui da família se divertindo. Bom demais. Aqui o pessoal desce de skate, ó. É uma pista pra skate. Carrinho de rolimã. Tem aqueles longs também. Só que hoje não tem ninguém andando, né, filhão? Cuidado. Devagar, hein, nessa descida, hein? Devagar, Benício. Aê! Chegamos juntos? Ou você tava esperando? Então, beleza. Acabou o nosso dia de parque. Dá tchau, galera! Tchau! Tchau, bebê! A bebê tá baba. Eu quero ir pra casa dormir. Tchau! Tchau!